Salve campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco Onde estamos aqui todo dia trazendo vídeo para você de moedas antigas do Brasil Se você curte esse assunto, Numismática, moeda antiga, vem para cá, meu nome é Pablo Leão Seja muito bem-vindo ao canal Numismática em Foco, ok? E se você puder, gente, totalmente de graça, você não vai pagar absolutamente nada Aperta aí, se inscreve, se inscreve no nosso canal, ajude aqui a nossa família Numismática em Foco A crescer a cada dia e também, se você puder, deixa aquele like que também é de graça Que ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Gente, bora falar hoje de moeda, eu considero data rara, gente Eu considero data muito rara, inclusive vejo muita gente vendendo essa moeda aqui Sem saber o potencial de valor que essa moeda aqui tem Porque ela tem um requisito que é principal para a Numismática, que é a tiragem Olha só, estou aqui com o envelope dela, gente Inclusive aqui no envelope eu guardo algumas informações bem importantes, né? Olha só, moeda sem réis, ano 1922, o período dela, né, gente, que foi republicano E o código aqui do livro Bentes, nona edição, beleza? Bora abrir aqui o nosso envelope, eu guardo geralmente moedas de cobre, prata e cubro-níquel em envelopes de papel Hoje a gente vai falar com vocês sobre essa belezinha aqui, gente A famosa sem réis, 1922, a data mais rara da série do padrão de réis da República Velha do Brasil De cubro-níquel, né, gente? Essa moeda aqui, se você tiver, meu amigo, você não vendeu porque você não quis ainda Porque é uma moeda que tem baixíssima tiragem e está com valores bem, bem legais, ok? É pequenininha, circulou bastante naquela época, né, gente? E aí, quanto melhor tiver, mais estado de conservação ela tiver, mais nova, né, com certeza, maior valor agregado ela vale, ok? Tá muito difícil, gente, tá muito difícil de ver essa peça aqui sendo vendida aí em leilões, sendo vendida aí em redes sociais, né, gente? Por quê? Porque ela tá escassa, né, galera? Ela tá muito escassa aí no mercado numismático, ok? Falando um pouco dessa belezinha aqui, gente, parte de frente, parte de trás, nós temos aqui a efeite da República, né? Representado aí por uma figura feminina, né? A cabeça da República aqui, né, gente? A cabeça da mulher Aqui as 21 estrelas, né, que representam os estados republicanos É uma peça que tem bordo liso Moedinha pequena, né, gente? Essa moeda aqui, ela tem apenas 21 milímetros de tamanho Circulou muito naquela época, essas moedas aqui Lembrando que foram as primeiras moedas de cubo níquel da República, né, gente? Essas, então, circularam bastante São várias datas de várias Com vários tipos de variantes, né? A gente tem nessa série aqui, reverso horizontal Até reverso invertido Então, fiquem atentos, galera, fiquem muito atentos Beleza? Aqui na parte de trás, nós temos aqui o valor 100 réis, né? A data aqui embaixo, 1922 Entre duas estrelas E aqui, a legenda da República dos Estados Unidos Do Brasil Peça muito bonita Peça muito top Galera, bora agora Pra parte mais séria do negócio Saber os principais valores Dessa belezinha aqui E eu já posso adiantar pra vocês, gente Que são valores Bem significativos, ok? Gente, eu só peço uma coisa, né, galera? Já deixou o like Já deixou o like aí, galera Ajuda demais a gente Compartilha esse vídeo Com pessoas que têm esse tipo de moeda aqui Que estão vendendo aí no quilo Que estão vendendo aí sem conhecimento algum No negócio, ok? A gente tá aqui sempre pra ajudar vocês Bora lá, que o vídeo de hoje vai ser rápido Prontinho, campeões Estamos aqui no nosso livro Bentes, 9ª edição Nossa ferramenta oficial de pesquisa em moedas, viu, gente? Eu recomendo bastante o livro Bentes Pra você comprar aí Pra você que tem muita moedinha antiga aí Compre o livro Bentes, gente Você vai saber Praticamente a história monetária, né? A história das suas moedas Por trás aí Desse livro Maravilhoso, ok? Olha só, galerinha Bora marcar aqui, ó Código dela 666.05 É... 100 réis 1922 Essa data aqui, gente Como eu falei pra vocês Na intro do vídeo, né, galera? Apenas Olha só, gente Essa tiragem aqui 347.000 moedas Galera, eu vejo muita gente Que quer completar essa série aqui Que tem muita dificuldade, ó De achar Essa data aqui Que é a data mais rara Beleza? Muita gente Rapaz Pablo, eu tô procurando A moeda de 1222 De 100 réis É... Porque eu não encontro e tal Essa aqui eu encontrei há poucos dias, gente Em garimpo Eu tenho 3 ou é 4 Essa aqui eu encontrei há poucos dias Em um lote que eu comprei Beleza? Mas dá pra vender Se você tiver somente essa Beleza? Sabe por quê, gente? Ó, ela é nível escasso, galera Olha só É nível escasso, meus amigos Aqui, ó MBC, galerinha Olha isso aqui Vou botar 50 conto, né, gente? 50 reais, galera Olha só 50 reais MBC Muita gente tem Essa peça aqui MBC, meus amigos Muita gente tem Dá pra vender por 50 Até 60 reais Se você souber negociar, ok? Soberba, meus queridos Olha só quanto ela vale Ela vale muito mais, gente 200 reais Olha isso aqui, meus amigos Moeda que todo mundo Muita gente vende no quilo, né, gente? Muita gente tá vendendo no quilo E sem saber Essa belezinha aqui Tá custando cerca de 200 reais Para o estado MBC E olha isso aqui, meus amigos Pra o espanto de muita gente Flor de cunho É bem mais difícil É, né, gente? Eu considero até raro Mas pode ser que exista, galera Muita gente tem quilos Dessa peça aqui, ó Quilos Pode ser que você tenha uma perdida Em estado de flor de cunho E não sabe Ok? Galera A gente tá falando 750 reais, galera Olha isso aqui 750 reais, meus amigos Se você tem flor de cunho E quer certificar Pablo, você recomenda Mas é claro que eu recomendo, galera Recomendo bastante Você certificar Esse tipo de peça aqui Moeda com 300 mil, gente De tiragem Vale muito a pena Olha isso aqui, galera Praticamente o novo salário do governo Que o governo aprovou ontem 1.500 reais 1.500 reais Em uma moeda, gente Da República do Brasil De cubro e níquel Então, galera Estude moeda, gente Compre um livro de catálogos Não venda suas moedas Sem antes pesquisar, né, galera Muita gente tem essa peça aqui, ó E não sabe do potencial Que ela pode ter Pablo, algumas dicas Que você dá Pra identificar essa peça Que flor de cunho Gente, olha só Aqui nós temos um modelo, né Esse modelo aqui de 1918 Tá praticamente flor de cunho Olha só Tá muito bonito, ó Então, ó Olhem sempre aqui A parte do cabelo Da figura feminina aqui, né Essa parte aqui do cabelo A parte aqui do barrete Ok? A parte aqui do ouvido dela, né Essa aqui tá perfeita Olha só A parte A super vista da peça Tá totalmente lisa, né Não tem risco Não tem batida Não tem mancha Sempre as dicas que eu dou, né, gente Aqui direto Então, sim Dá pra identificar Essa moeda aqui Em estado flor de cunho fácil Beleza? Olha só Essa aqui tá em BBC Essa minha aqui, gente Mas é porque ela é bem difícil De você encontrar ela flor de cunho Ok? Então, galerinha Esse foi o nosso vídeo de hoje Trazendo aí a moeda de 100 reais Deixa eu botar ela aqui no B5 Pra ela dormir, né Já trabalhou bastante, né, gente Pro nosso país E merece um descanso aí Devido, ok? Galerinha Coloca aqui nos comentários Se você tem esse tipo de moeda Se você já conseguiu comprar Se você já conseguiu vender Esse tipo de moeda aqui Por quanto você comprou Por quanto você vendeu, ok? Forte abraço aí Gente Reforça no like Ajuda demais aqui O nosso trabalho Forte abraço Fiquem com Deus Valeu Fui Fui Fui